Neymar dominou, ele é perigoso, rolou na direita pra Allan Kardec, pintou cruzamento na trave, caixa! 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 Gol! É gol, que felicidade! É do Santos! Neymar pro Santos! Ele fez toda a jogada, meteu pra trás, teve tempo de chegar ainda, tocou na trave, voltou, mandou pro fundo do barbante Neymar, na primeira grande falha do time corinthiano. A bola morreu no fundo do barbante Neymar, mexeu no ar aos 35 minutos do primeiro tempo, abre o placar pro time do Santos e renasce aos esperanças artistas do Placangu. Neymar perigoso, muito perigoso Neymar, ele sabe que é de caça que ela gosta, é de caça que ela gosta, escateu o dom aí. Esse cara tem o dom, Thiago! No cruzamento da direita do Allan Kardec, a bola foi desviada pela defesa corintiana, chegou em Borges, desviou, a bola bateu na trave, na volta. Neymar embaixo do gol, em cima da linha, mandou pra rede, mandou pra rede Neymar, com ele não tem talvez, ele foi pra rede outra vez, caixa! É o homem bom do Corinthians! E lá vem o Corinthians com o Araques, a falta está marcada, preocupado o goleirão Rafael, tumulto na cozinha, Santista, autorizado, Alex fechou na bola, primeira de praça por todo mundo, olha a chance, caixa! Caixa, 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 caixa! É o gol do Corinthians, no Pacaembu! Danilo! Danilo! Cansamento feito pra área, passa por todo mundo, Danilo esperou aquele tempo, colocou no chão, colocou com o seu pé esquerdo, a direita do bom Rafael, morreu no fundo do barbante. Danilo, você mexeu no placar, aos dois minutos do segundo tempo, empata o jogo, balança o Pacaembu, tremudam as bandenas do Pacaembu, é contra o empate, é contra a decisão, é contra o Corinthians, Danilo perigoso. Danilo, muito perigoso, muito perigoso, Danilo, ele sabe que é de caixa que ela gosta, é de caixa que ela gosta, escata o gol aí, esse cara tem o gol, Thiago! E é o que a gente dizia, o Liedson entrou, era o homem gol e chamou a atenção da defesa do Santos, que marcou o Liedson e esqueceu de Danilo, o Liedson desviou, o Danilo dominou com a esquerda, deslocou Rafael, Danilo, olhos manejados na comemoração, Danilo, com ele não tem talvez caixa, ele foi pra rede outra vez, gol! Fundo de mão! Fundo de mão! Coríntios!